Olá, boa noite. Boa noite. A alta de mais de 30% no gás liquefeito de petróleo, GLP, tem colaborado para o crescimento de um mercado clandestino de botijões de gás adulterados. Uma opção mais barata, mas que representa risco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o improviso nas cozinhas tem aumentado, e muito, o número de acidentes. As imagens mostram Maria do Socorro Conceição na cozinha do restaurante onde trabalhava, em Belém do Pará. A mulher levanta do meio dos escombros e corre para a rua gravemente ferida. A cozinheira não resistiu aos ferimentos. A causa da explosão que aconteceu no dia 8 de maio deste ano foi um vazamento de gás. Um risco iminente em uma época em que fica cada vez mais difícil comprar um botijão. O preço nacional do gás liquefeito de petróleo, GLP, conhecido como gás de cozinha, atingiu a maior média mensal do século. Em 12 meses, sofreu mais de 30% de aumento. Em 16 estados, o valor médio do botijão de 13 quilos está em aproximadamente R$ 100, mas há variações. No centro-oeste, por exemplo, pode chegar a R$ 135, e é justamente naquela região que mora o perigo. Segundo o Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás, 40% das empresas do estado estão vendendo botijões adulterados a aproximadamente R$ 80. É aquele barato que pode sair muito caro, já que um botijão clandestino coloca muitas vidas em risco. E a utilização de etanol ou outros tipos de álcool para cozinhar também acabou virando alternativa para quem não consegue pagar por um botijão de gás. Mas aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, a tenente Andreu, se explica para a gente agora os perigos dessa prática. Ó, coloquei o fogo, o fogo está pegando. O que a dona de casa não sabe é que se utilizando dessa alternativa, ela pode causar uma grande explosão. Aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, no mês passado. Geisa Stefanini, de 32 anos, que passava por dificuldades financeiras, fez um fogareiro improvisado com álcool na casa onde morava com o filho de sete meses. A mulher teve 90% do corpo queimado e morreu no último dia 27 de setembro. A criança se recuperou rapidamente e está sob os cuidados do pai. Esse combustível líquido, ele é muito volátil, ou seja, ele se transforma em vapores. E esses vapores, eles deixam o ambiente gasado. Eles ficam no ambiente em forma de nuvem. E quando a pessoa vai colocar o fogo, vai dar ignição num fósforo, ou seja, com isqueiro, toda aquela nuvem vai se transformar numa nuvem de fogo. Foi o que aconteceu no caso da Geisa? Provavelmente. É bem provável que ela tenha deixado o etanol ali por algum tempo e ele formou essa nuvem. A tenente explica que o processo é praticamente o mesmo quando se usa álcool gel ou líquido para cozinhar. Mas cada um deles apresenta riscos diferentes. E ela demonstra. Então eu vou colocar aqui uma fonte de fogo, aqui no álcool gel. Veja que até a queima dele é diferente. É uma queima muito mais controlada. A gente quase não consegue ver o fogo. Não consegue perceber. Vou até fazer um teste para que possa ser melhor verificado. que aqui existe uma chama. Já aqui, o álcool líquido. Veja que a queima dele é muito mais intensa. Pela volatilidade que ele tem, ou seja, pelos vapores que ele solta no ambiente. E ao contrário do álcool gel que fica contido no recipiente onde está, o líquido pode ser facilmente derramado e causar um incêndio. Apesar dos perigos, o álcool passou a ser o grande aliado do homem no combate à pandemia. Mas é preciso ficar atento. O ideal é que se espere secar esse álcool para que se alguém, por exemplo, for acender um cigarro ou for mexer em alguma coisa que tenha eletricidade, principalmente eletricidade estática, não possa entrar em chamas, né? Porque a mão dela vai estar cheia de álcool. E se por acaso uma queimadura acontecer, fica o alerta. Nunca passe creme dental ou manteiga. A recomendação é somente resfriar o local atingido. Coloque debaixo d'água. Se ainda estiver o fogo e não tiver a condição de colocar, não tiver a água disponível, ela pode fazer um abafamento, que é colocar um tecido, alguma coisa, para que pelo menos as chamas cessem. Não é recomendado que se tire bolha, que se mexa no ferimento. A partir desse momento, o ideal é fazer o socorro.